Olá a todos, sejam bem-vindos. Metrópolis entrevista hoje com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, pela primeira vez aqui conosco. Presidente, obrigada, é uma honra recebê-lo. Vou começar falando de Copa do Mundo Feminina. Recentemente o Brasil foi confirmado como o país sede do Mundial de 2027 e houve um envolvimento pessoal do senhor para que a gente recebesse essa competição. Queria que o senhor contasse um pouquinho dos bastidores, como foi esse corpo a corpo, porque estávamos concorrendo com a UEFA, a fortíssima UEFA, mas pela primeira vez teríamos o Mundial aqui na América do Sul. Como foi? Stephanie, prazer estar aqui com vocês e dizer que realmente muito difícil porque nós concorríamos com a confederação UEFA, onde são 55 votos. A Comebol, 10 votos e fomos ter que buscar realmente votos com todos os outros continentes e principalmente a CONCACAF, quando também recuou na condição de ser a próxima Copa em 2027 feminina, ela abriu mão para que pudesse ser em 2031 e com a saída de CONCACAF a CBF conseguiu ampliar, trazer os votos, parte dos votos da CONCACAF, a maioria, e buscarmos votos ali com África e também com Ásia. Isso foi importante porque de 45 votos que tínhamos atrás, a gente conseguiu reverter e ganharmos com 41 votos ainda de frente. Foi 119 votos a 78 da UEFA. E também é importante dizer que toda a estrutura, a infraestrutura que tem aqui no Brasil, com os estádios, com o centro de treinamentos, com a rede hoteleira, a malha, também aérea, tudo isso foi possível também. Em todos os pré-requisitos que a FIFA exigiu, a CBF, na apresentação dela, teve um total de cinco pontos. Nós tivemos quatro, enquanto que a candidatura da Europa, que era uma candidatura de Alemanha, Bélgica e Holanda, teve 3,7. Então, nós vencemos de uma forma, assim, bastante consolidada e isso deixou todos também mais entusiasmados porque, nesses aspectos técnicos que foi da candidatura, verifica também aquela Copa que pode trazer mais benefícios, que pode trazer mais rentabilidade também e isso nós vencemos também. E, portanto, é uma vitória do Brasil. Não foi fácil reverter tantos votos em três dias, mas empenhamos bastante nesse sentido e foi muito importante. Quando reivindicamos a candidatura da Copa do Mundo de 2007 feminina aqui no Brasil, foi exatamente quando a seleção brasileira despediu para ir para a Copa de 2023 na Austrália e Nova Zelândia, nós despedimos aqui em Brasília. Até nenhum jogo contra a seleção do Chile. Ali foi quando também o presidente Lula acompanhou o jogo com a sua esposa Janja e também foi um dos primeiros pontapés ali dizendo por que não trazer uma Copa do Mundo Feminino para aqui. Então, foi um desafio e que vencemos esse desafio e Brasil de parabéns porque nós vamos fazer o que pretendemos fazer com a ajuda de todos, não é só CBF, governo federal, estadual e os governos municipais. É a melhor Copa de todos os tempos da FIFA. Presidente, o senhor trouxe aí alguns elementos muito importantes, né? Claro, o nosso know-how, porque já recebemos aqui um Mundial em 2014, o senhor falou também do envolvimento financeiro, o mercado da América do Sul é muito interessado em futebol, claro, mas eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a importância de trazer o olhar mundial para o futebol feminino local aqui no Brasil, que ainda anda a passos muito lentos, tem muito a crescer para se elevar ao mesmo patamar do futebol masculino. Que importância esse Mundial aqui tem na questão de patrocínios, de olhares globais atraídos? Olha, tem melhorado bastante e crescido bastante o futebol feminino no Brasil. Isso, as federações, as 27 federações fazem campeonato feminino, às vezes não só um campeonato, mas também várias categorias do futebol feminino. A CBF tem cada vez mais investido no futebol feminino, fazendo competições que possam dar mais oportunidade às meninas e toda mulher que deseja, não só jogar futebol, mas também cursos de gestão esportiva, que as mulheres possam se tornarem árbitras de futebol e isso tem crescido bastante. E a Copa do Mundo feminino aqui em 2027, isso vai incrementar mais ainda esse crescimento do futebol feminino aqui no Brasil. Isso em todos os estados, no Distrito Federal e o que a CBF já coloca é um projeto que no ano passado nós desenhamos para que possamos fazer uma competição sub-15 com meninas de 15 até 17 anos, 32 seleções, são seleções de cada federação e que essas 32 seleções disputam de uma forma nacional a competição, para que naquele período de férias escolares, elas possam estar jogando e num momento também que a imprensa, o campeonato brasileiro, as competições terminam no dia 8 de dezembro, começa no dia 15 de dezembro e encerra exatamente quando já está começando novamente o ciclo e o calendário de 2025. Isso para ter uma visibilidade e para fazer com que tantas meninas que jogam um futebol nesse Brasil afora tenham oportunidade de serem vistas e integrarem a seleção brasileira de futebol feminino, categoria sub-15, sub-17, sub-20 e a principal. É uma excelente novidade, extremamente promissora, principalmente por conta da data, de não concorrer com o calendário do futebol nacional. O senhor acredita que vai ser então uma espécie de copinha que vai revelar novos talentos para o futebol feminino, é mais ou menos por aí? Exatamente, é uma copinha feminina que a gente pretende fazer com que cada vez mais as mulheres possam ocupar espaços e que a gente entende que não é só a CBF, mas também os clubes hoje também já fazem ser, tem os time de futebol feminino. Isso todos os clubes da Série A têm, todos os clubes da Série B também, os clubes da Série C também e parte dos clubes da Série D já têm futebol feminino. A gente espera que todos os clubes da Série D, que são 64, quando chegar em 2025, possa ter os 64 clubes da Série D também o time de futebol feminino. Presidente, agora falando da questão do Rio Grande do Sul, é claro que o Estado ainda vai demorar muito para se recuperar totalmente dessa tragédia e há uma preocupação muito grande com os times, principalmente que disputam as grandes competições nacionais, como o Série A do Campeonato Brasileiro, como a Copa do Brasil e afetou muito o calendário. Como foi a construção dessa solução diante do já tão apertado calendário nacional do futebol? Olha, o calendário do futebol brasileiro é nada mais, nada menos do que obedecer o calendário da FIFA, obedecer o calendário da Comebol, portanto eles fazem os seus calendários primeiro, e aquilo que ficam de datas, a CBF distribui para todas as competições. Os campeonatos estaduais, campeonatos Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, enfim. E isso aí é sempre conciliado com Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Portanto, é um calendário que tem ali realmente estrangulado, praticamente. E não temos assim data de escape porque, além do mais, a própria FIFA criou a Copa Intercontinental, que também ocupará datas ali entre 11 de dezembro até 18 de dezembro. E, portanto, a CBF fez uma engenharia muito grande através da diretoria de competições para que pudessem fazer a reposição desses jogos que foram adiados do Grêmio Internacional e também do Juventude, e também as duas rodadas que paralisamos por completo, para que possa ser colocada, respeitando, naturalmente, os horários e as datas dos jogos, ser ali, não ficar inferior a 66 horas, para não prejudicar a questão física dos atletas e também as logísticas. E também colocamos que pudessem jogos, que às vezes o pessoal chama inversão de mando de campo, mas, na realidade, não é inversão de mando de campo, é antecipação daquele que seria o jogo. Porque a inversão de mando de campo só acontece quando os clubes jogam no mesmo estádio duas vezes. Então, a CBF propôs isso, os clubes também tiveram um desprendimento muito grande e, por unanimidade, foi aprovado tudo aquilo que a CBF desenhou com relação às reposições desses jogos. E se você acha que essa solução ficou a contento, ficou dentro do razoável, a CBF trabalha com algum plano de contingência, caso o Brasileirão não termine realmente no dia 8 de dezembro, que é a data limite? Está, sim, dentro do razoável, porque não foi uma medida assim que pudesse, não traz consequência para ninguém. Cada um deu um pouco de si, olhando o problema maior que foi exatamente essa catástrofe climática do Rio Grande do Sul, que tantas vidas foram ceifadas e quantas famílias desabrigadas. E os clubes de lá, que também não são só os clubes da Série A, Grêmio Internacional e Juventude, como também tem três clubes na Série C, tem três clubes na Série D, tem as competições que acontecem lá de base e também a Série A2, também lá do Rio Grande do Sul, e que a CBF teve que dar um olhar, entendeu, com mais acalento para que eles possam desenvolver suas atividades. Isso, inclusive, procurando contribuir de uma forma financeira, principalmente no que diz respeito às logísticas, que vai ser muito difícil a logística desses três clubes, Grêmio Internacional e Juventude, e a CBF vai estar contribuindo para que possam eles fazerem contento. Isso, e também não, a gente continuar também fazendo e incentivando tudo aquilo, aqueles eventos que possam levar em mais conforto ao povo do Rio Grande do Sul, e com doações que permanecem também muito ativas, e que isso também não possa paralisar, porque para reconstruir ali não vai ser assim nenhum tempo tão curto. Presidente, vamos falar de seleção, voltar a falar de seleção, mas agora é da masculina, estamos às vésperas da disputa da Copa América, e ainda vivendo uma renovação de ciclos, né, atletas convocados pela primeira vez. Como é que a CBF entende essa disputa agora? Vai ser uma espécie de termômetro para o próximo ciclo da seleção principal? Sim, é um momento importante a Copa América, porque são as seleções ali disputando uma competição que ela é mais equilibrada tecnicamente, do que vários amistosos em datas FIFA, e tem condições de a gente ter ali um termômetro depois de tantas observações que a comissão técnica comandada por Dorival Júnior tem feito, não olhando só atletas que jogam fora do Brasil, mas principalmente os atletas que jogam em alto rendimento no nosso futebol brasileiro, e isso deu condições de ele fazer uma renovação, e que essa renovação vai continuar sendo ampliada, ele tem visto muitos atletas, muitos atletas jovens integrando a seleção, e dando respostas positivas, porque são atletas jovens que já jogam em alto rendimento em outros países, e dão respostas fortes com o seu futebol, vivendo ali sob pressão, e isso, seleção brasileira é pressão o tempo todo, é a seleção que é mais cobrada no mundo, porque é a segunda seleção de todas as nações, então ele tem uma seleção que é a seleção do coração, e a segunda sempre o Brasil, portanto vai ser sempre uma seleção muito cobrada, e temos que ter os melhores atletas atuando. O senhor falou de atletas que vivem em grande fase, mas quando a gente fala de grande fase, estamos basicamente falando do mercado europeu, ou atletas que estão na Europa, ou alguns poucos que estão aqui também na América do Sul, no futebol nacional, basicamente disputando o Brasileirão, e outros torneios por aqui. Como é que a CBF vê a convocação de atletas que estão em outras ligas? A gente tem, por exemplo, agora o futebol árabe, tentando despontar como uma competição competitiva, os Estados Unidos também tentando se colocar como um grande player no futebol, como a CBF vê a convocação de atletas que possam vir a disputar essas outras ligas? A gente está pronto para virar os olhares também para esses atletas? A comissão técnica, ela se distribui em todo o mundo. Onde tem futebol, ela está acompanhando os atletas brasileiros, para que possa, o melhor dele, e pode ser em qualquer nação que ele esteja jogando, mas se ele está tendo um aproveitamento e está jogando de uma forma que merece ser convocado, a comissão técnica vai estar convocando. Presidente, para a gente encerrar aqui sobre seleção, tivemos recentemente, antes da contratação do técnico Dorival Júnior, a possibilidade de termos aqui, recente, no futebol moderno, pela primeira vez um técnico estrangeiro assumindo a seleção brasileira. Queria que o senhor contextualizasse um pouquinho de como foi essa conversa com o Carlo Ancelotti. Houve uma conversa final quando essa tratativa foi frustrada? A gente ainda pode falar de um técnico estrangeiro assumindo a seleção? Claro que o Dorival está só começando a caminhada dele, a gente espera que ele faça um bom trabalho, mas técnico estrangeiro na seleção brasileira ainda é uma conversa pertinente? Não, hoje não. Foi um momento, realmente, que tinha vontade da CBF e a vontade dele, e houve situações que terminaram fazendo com que isso não concretizasse, principalmente aquela situação que houve de impedimento do nosso trabalho, num período que exatamente estava tudo certo para vir. Porém, o Dorival Júnior é o treinador com sua comissão técnica, o Rodrigo Caetano e todos que fazem parte da comissão técnica, a nossa esperança e nossa credibilidade para conquistar a Copa do Mundo de 2026. O homem do Exo. Com certeza, se Deus quiser. Presidente, a gente tem acompanhado alguns esforços das autoridades envolvidas no futebol, no esporte de maneira geral, para combater esse crime tão pesado e tão difícil de ser combatido, que é o racismo. Recentemente, no Conselho da FIFA, o senhor esteve lá participando, algumas novidades foram anunciadas. Há alguma orientação que já pode ser implementada? A gente pode ver alguma novidade já agora para a disputa da Copa América? Sim, uma das principais bandeiras da CBF é exatamente o combate ao racismo e qualquer tipo de discriminação, não só no futebol, mas em todos os segmentos. A CBF, ela se colocou como uma pioneira nesse sentido, quando nós colocamos no regulamento geral de competições penas desportivas para que pudesse ter uma educação maior por parte dos clubes e federações com relação àquele torcedor que vai aos estádios. O crime do racismo é um crime que eu considero hediondo, porque deixa marcas que as pessoas não veem, mas que é por dentro, é no coração. E eu faço isso por estar ocupando um espaço tão importante no futebol mundial, como o primeiro negro e nordestino com muita honra a ser presidente da CBF, pela primeira vez na história da CBF, com a votação mais expressiva que a CBF já teve. E eu teria que também fazer com que isso possa ser dizimado do futebol, principalmente em todo esporte, mas principalmente no futebol. E, através desse nosso trabalho, ao tornar um conselho, fazer parte do conselho executivo da FIFA, também foi assim que assumi esse posto em um congresso da FIFA em Ruanda, eu coloquei para o presidente Infantino que iria estar, entendeu, à disposição e que uma das bandeiras era dar continuidade ao combate ao racismo. E todas aquelas ofensas e aquela discriminação que não só o Vinícius Júnior, mas ele, de uma forma muito quanto mais, tem sofrido, fez com que o presidente da FIFA nos visitasse lá em Barcelona, quando a CBF fez dois amistosos lá, entendeu, no mês de junho passado. E o que que aconteceu? Aconteceu que ali ele falou, nós vamos sim, vou juntar a CBF para nós fazermos isso, que seja destinado ao mundo. E quando foi nesse congresso que colocou a candidatura, no dia 17 de maio, na Tailândia, e que colocou a candidatura, que fomos vitoriados na candidatura, ele fez cinco pilares contra o racismo, contra qualquer tipo de discriminação, mudando o estatuto da FIFA, para que possa botar, colocar penas desportivas também, que em qualquer ato de racismo no futebol. E determinou que as 211 associações membros filiadas, seria 210, porque o Brasil saiu na frente com relação a esse tema, ele determinou e foi aprovado por aclamação. Portanto, basta entender o racismo no futebol. E a sua pergunta é pertinente, porque é o primeiro momento que nós vamos estar em uma competição e para o jogo tem os pilares. E se um atleta se sentir ali, entendeu, discriminado por esse ato de racismo, ele chega para o árbitro e comunica, o árbitro paralisa a partida, a segurança vai procurar identificar o infrator ali no estádio. E enquanto não encontra o infrator, os dois clubes voltam aos vestiários e o jogo pode continuar ou não, o infrator não pode ficar dentro do estádio e o jogo pode até terminar. E nenhuma competição oficial, quando isso já estiver realmente instituído, ele ali pode decretar também uma derrota de imediata para aquele clube que é o mandante. Isso são penas da FIFA e que começará a vigorar. Presidente, uma das suas maiores campanhas, inclusive foi uma das principais bandeiras do senhor durante a eleição ao cargo, foi a questão da transparência, de trazer para dentro da CBF um espírito de correção. E a CBF, o senhor pessoalmente também, recentemente foram envolvidos em acusações de pessoas ligadas a clubes do futebol brasileiro. Eu queria que o senhor falasse como o senhor tem combatido essas acusações, como o senhor tem tratado todas essas questões no âmbito judicial, e dentro da própria CBF também. Olha, primeiro que na CBF a gente colocou transparência total, até as salas que eram todas plotadas, entendeu, com aquele plástico opaco, a gente tirou de tudo, tiramos, é limpo, é aberta. E a CBF, ela nunca, em sua existência, teve tantos avanços como está acontecendo em nossa administração. Não é o presidente, é a equipe que trabalha, os diretores que foram escolhidos, os colaboradores que hoje estão na entidade, tendo a nova filosofia de trabalho. No primeiro ano, em 2022, nós apresentamos o melhor resultado da história da instituição, onde nós avançamos em receitas, receitas de uma competição que era de 13 milhões no ano e que passaram para 140 milhões, isso é um exemplo, e o maior superávit que foi em torno de 63 milhões, que nunca tinha acontecido. E não paramos aí, continuamos com uma política de austeridade muito séria, implantada, modernizando os setores, dando equidade a todos os colaboradores diretores, aplicando a isonomia, porque eram diferenciados também. E quando, no nosso balanço de 2023, superamos 2022, com maiores receitas e também um superávit de 238 milhões, quer dizer que três vezes mais do que foi antes. E isso não quer dizer que a CBF só engordou caixa. Ela também distribuiu rendas, ela distribuiu cotas para clubes de Série D, que nunca teve, cotas para clubes de Série C, investindo mais na competição Série B e desenvolvendo as competições de base, principalmente futebol feminino. Incentivando a arbitragem, principalmente colocando mais mulheres para participar dos cursos. E foi assim que nós fizemos. Nós colocamos 72% daquilo que a CBF teve de receitas no investimento e no fomento no futebol. Exatamente para que possam os clubes se apresentarem melhor. A logística da Série D, todos os clubes Série D e Série C, CBF Banca, totalmente toda a logística de voos, de hospedagem, de alimentação, de arbitragem, de VAR, de exames antidópicos e mais. Distribui ainda receita para que os clubes possam cada vez mais melhorar a sua gestão. Então, isso faz com que as pessoas que entendiam que a CBF, eles eram donos, eles eram proprietários da CBF, a CBF não é do presidente, a CBF são dos clubes, são das federações, são dos torcedores. Portanto, desmistificamos isso e, às vezes, as pessoas, elas atacam, às vezes, porque não quer nunca ter, o negro não pode estar ali sendo presidente e, quando esse negro é nordestino, piora mais ainda, mas as respostas que colocamos é exatamente resultados. E isso nós fazemos com muita propriedade. E aquelas que são mentiras, que são por leve andade, a CBF coloca a sua assessoria jurídica para que possa identificar e fazer com que a pessoa, entendeu, possa provar a mentira que faz. Então, a CBF nunca investiu tanto no que diz respeito à modernidade, nos programas de integridade, dentro da própria instituição criamos uma unidade de integridade de combate à manipulação de resultados ou qualquer tipo de ilícito no futebol. Uma empresa, entendeu, terceirizada, sem ter nenhuma orientação, não é de dentro, a CBF contratou também para que possa orientar a todos que não é não e combater qualquer tipo de assédio moral ou sexual dentro da instituição. Então, o nosso trabalho é dessa forma, dando oportunidade a toda a diversidade para que eles possam propor ações e a CBF dizer, estou junto com vocês, porque a CBF antes era fechada, escondida e não se abria, entendeu, para os torcedores, não ouvia sugestão dos clubes e hoje é democracia. Todos os clubes da Série A, quando fazem o campeonato, tem um conselho técnico, na Série B também, na C, na D, nas competições de base, no feminino, dando oportunidade para que as pessoas falem aquilo que é o melhor para eles disputarem, de que forma eles querem disputar a competição, desde que sejam obedecidos ali os calendários. Portanto, isso muita gente não estava acostumada, entendeu, dialogar sempre de uma forma exaustiva, entendeu, até chegarmos ao entendimento. Então, é dessa forma, a gente dá voz para aqueles que fazem o futebol brasileiro. Então, o senhor acredita que essa nova forma de gestão está incomodando quem ainda está muito atrelado a um antigo jeito de fazer futebol no Brasil, é isso? Incomoda, porque a pessoa, quando tem o tom ditatorial, ela não entende que discutindo, dialogando e aquelas discordâncias podem virar em concordâncias, entendeu, divergências e convergências. Então, esse é o nosso trabalho e é assim que eu sempre fui e continuarei até o último dia do nosso mandato. Tchau, tchau.